Não venha me dizer que sua coragem acabou Não venha me dizer que o seu Deus te abandonou Foi escolhido, de um são foi revestido A ser guerreiro, sim, guerreiro do Senhor Não venha me dizer que sua coragem acabou Não venha me dizer que o seu Deus te abandonou Foi escolhido, de um são foi revestido A ser guerreiro, sim, guerreiro do Senhor E sem olhar pra trás, siga em frente Siga com essa força, guerreiro valente Seu Deus está contigo, Ele não te esqueceu Por isso te convido a ser guerreiro seu Singido na cintura, com cinto da verdade Vestido com a coração da justiça e santidade O selo calçado nos pés E o escudo da fé na mão e na cabeça O capacete da salvação Um valente guerreiro nunca desanima Pois sabe que a sua vitória já está escrita Fortalecido no Senhor e na força do seu poder Nada irá o abalar, tudo poderá vencer Singido na cintura, com cinto da verdade O selo calçado nos pés E o escudo da fé na mão Um valente guerreiro nunca desanima Sabe que a sua vitória já está escrita Fortalecido no Senhor e na força do seu poder Nada irá o abalar, tudo poderá Singido na cintura, com cinto da verdade Vestido com a coração da justiça e santidade O selo calçado nos pés E o escudo da fé na mão e na cabeça O capacete da salvação Um valente guerreiro nunca desanima Pois sabe que a sua vitória já está escrita Fortalecido no Senhor e na força do seu poder Nada irá o abalar, tudo poderá Um valente guerreiro nunca desanima Pois sabe que a sua vitória já está escrita Fortalecido no Senhor Nada irá o abalar, tudo poderá vencer Tudo poderá vencer Foi escolhido Não venha me dizer que sua coragem acabou Não venha me dizer que sua coragem acabou